Oi, oi meus amores, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, né? Que eu trago pra vocês aqui. Hoje eu vou fazer um bolo de noiva com poucos ingredientes, né? Como é que é o tradicional, tá? Eu vou começar colocando aqui uma xícara de açúcar. Deixa eu puxar aqui pra que esses ingredientes, pra vocês verem melhor, tá? Tá? Começar colocando uma xícara de açúcar. 250 gramas de manteiga ou margarina, tá? Pode ser em temperatura ambiente, tá, gente? Aí agora eu vou dar uma misturadinha nesses dois ingredientes e mostro pra vocês já batendo. É pra não fazer barulho aqui pra vocês, né, gente? Aí eu vou colocar aqui, ó, cinco ovos. Aqui tá chovendo bastante. Cinco ovos. E vou dar uma misturada. Coloquei aqui, ó, cinco ovos. Gente, ó, já batei. Olha como essa massa vai ficando bonita. Olha isso. Ó. Aí agora eu vou acrescentando aos poucos. 500 gramas de farinha de trigo com fermento. Ou você já pode colocar aí... Quanto é que você queira, né, gente? E nessa farinha eu vou acrescentar também 150 a 200 gramas de chocolate, tá? Lembrando que não pode ser Nescau. Junto com 150 gramas de coca. Mais 150 gramas de... Ou 150 ml de vinho. Vamos bater. Gente, e olha como essa massa fica. Ela vai ficando toda bonitona aqui. Toda gostosona. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar a ameixa. Vou pegar essa ameixa aqui, ó. E vou colocar dentro do liquidificador. Lembrando que nessa mistura aqui eu coloquei uvas passas. Coloquei fruta cristalizada. E coloquei ameixa sem caroço, tá, gente? E vou bater. Coloquei também 150 ml de vinho. E 150 ml de coca-cola. Gente, já passei, ó. A ameixa no liquidificador. Tudo em direitinho, né? E agora, eu vou colocar aqui, ó. Nessa mistura. Olha que bonito. E aqui também, pessoal. Eu vou misturar... Deixa eu botar ela aqui. 390 gramas de leite moça. Ou leite condensado, tá? Olha. Que gostoso. Lembrando que não pode ser nescau, tá, gente? Tem que ser chocolate, tá bom? Chocolate meio para bolo. Bora tentar mexer aqui. Olha que bonita essa massa. Ó. E a massa está pronta. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar o resto do recheio. E a forma que eu vou colocar, tá bom? Gente, aí eu vou colocar aqui, ó. O resto do doce que ficou. Porque aqui não pode perder nada, né? Vou misturar. Olha que massa maravilhosa. Colocar um pouquinho de fermento. Porque o trigo, ele já tem fermento. Mas eu gosto de colocar, mas um pouquinho. Colocar uma tampinha dessa. E vou misturar delicadamente, porque quando coloca o fermento, não precisa mexer, mexer, mexer. É só para dar uma misturada, né? Já deixei o fogo, o forno ligado. Esse bolo, gente, é um bolo que assa, demora bastante a assar. Então, ele parecia muito de paciência. Olha que bonita a massa. Eu fico encantada com essa massa. E a forma que eu vou usar é essa aqui, ó. Olha o tamanho dessa forma, gigantesca. Ó. Não dá para vocês verem direito. Mas eu vou colocar aqui de uma forma, que dê pelo menos para ver, mais ou menos. Ó. Tamanho dessa forma. Aí eu vou pegar essa massa toda. Ela foi untada com margarina e farinha de trigo. Gente, é muito peso. Aí agora... Vou colocar essa massa aqui. Esse bolo é um bolo que eu vou fazer sem cobertura, tá? Eu vou deixar naquele logo falando sobre isso. Não vou fazer cobertura. Olha que massa maravilhosa, gente. Maravilhosa. Deixa eu dar uma baixada aí para vocês verem. Olha isso. Eu vou levar ao forno agora e em seguida, quando estiver pronto, eu já trago para vocês. Para mostrar o resultado do bolo, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, meu povo. Gente, é... Eu vou mostrar aqui o resultado do bolo de noiva. Eu, na verdade, eu fiz um bolo grande, né? Como eu mostrei aí o tamanho da forma a vocês. Mas eu resolvi fazer a cobertura só de um pedaço do bolo. Que foi esse aqui. Eu fiz um bolo pequeno. E coloquei cobertura aqui, ó, de brigadeiro nesse bolo. Olha que delícia. Como tinha sido meu aniversário, né? Aí eu disse, eu não vou comprar bolo, não. Eu tinha feito um bolo de noiva. Vou colocar só uma coberturazinha de brigadeiro para poder cantar os parabéns, né, minha gente? Aí, ó. Fiz esses brigadeirinhos com o granulado, o tradicional. E fiz o brigadeiro com o chubinho. Que é esses bem pequenininhos aqui, essas bolinhas, né? Olha isso. Essa cobertura eu fiz com o chocolate em barra. Desmanchei e joguei aqui em cima. Coloquei um pouco de leite condensado, né? Para dar uma amolecida mais consistente. Cremosa, no caso. Porque como eu usei o flaccionado, ele... Eu uso mais para fazer casquinha. Então, eu preferi fazer com ela e colocar um pouco de leite condensado ou leite moça. Dá aquela misturadinha, tudo isso no banho-maria, tá, gente? Aí fiz e ela ficou super cremosa. Ficou deliciosa. Eu até me surpreendi, né? Eu nunca tinha feito, assim, com o chocolate fraccionado. É... Cobertura cremosa, né? Porque normalmente eu faço ovo de páscoa, trufas, bombons, né? E assim, para cobertura de bolo, eu acrescentei também nessa cobertura super cremosa, chocolate mesmo, aquele chocolate em pó que eu, por sinal, usei no bolo, né? Usei no bolo de noiva, eu fui e coloquei ele. Então, assim, eu vou partir e vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui uma parte. Olha essa cobertura. Vamos partir o bolo. Eu vou partir assim, hein? Olha que bolo fofo, gente. Olha que bolo fofo. Deixa eu tirar aqui. Agora eu vou tentar pegar ele assim mesmo, com o brigadeiro, para poder mostrar para vocês a situação desse bolo. Vou colocar aqui no prato. E vou mostrar a vocês como que esse bolo ficou dentro, né? Olha isso. Primeiro eu vou mostrar aqui no prato. Olha esse bolo como fica, molhadinho. Porque ele é um bolo de noiva, gente. Então, tem que ser molhadinho mesmo. Olha isso. Eu amei a ideia de eu ter feito assim. Olha como ele fica macio. Olha isso. Pessoal, isso é um bolo, não. Isso é uma criação. Aí você pode estar fazendo assim também, ó. Para ficar mais gostoso. Olha o que é que eu estou fazendo nesse bolo. Ó. Como ele fica bem molhadinho, ó. Olha isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe meus vídeos. Gente, eu vou pedir aqui a vocês. Ao assistirem meus vídeos, a gente não pula o anúncio. Ajudem aí a menina aqui, tá? E é isso. Serei muito grata a vocês. A cada um, né, gente? E é isso. Olha que bonito esse bolo. Tá ficando um pouquinho escurinho aqui. Pronto. Então, eu quero deixar um beijo aqui para vocês, tá? E muito obrigada a cada um que faz parte aqui do meu canal. Beijo, gente. E até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.